O Brasil vai receber mais de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida na Inglaterra assim que estiver disponível. O Ministério da Saúde já prepara os protocolos de distribuição. Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz, que já assinou o contrato com o laboratório de Oxford, também vai produzir a vacina aqui no Brasil. O contrato prevê a transferência de tecnologia e o fornecimento de insumos para que a vacina seja produzida aqui no Brasil. O início da produção das primeiras doses deve acontecer no final de dezembro deste ano ou início de janeiro de 2021. A ideia é tornar o Brasil autossuficiente na produção da vacina. O laboratório de biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz já domina a tecnologia da plataforma em que a vacina está sendo desenvolvida lá no Reino Unido. Com isso, a produção vai ser mais ágil e outros produtos poderão ser desenvolvidos aqui no Brasil a partir da troca de tecnologias. Com essa plataforma, nós poderemos introduzir mais rapidamente a vacina, iniciar o processo de produção com mais agilidade e também no futuro desenvolver novos produtos que sejam de interesse da saúde pública. O contrato entre a empresa AstraZeneca e a Fiocruz prevê ainda a aquisição de cerca de 100 milhões de doses da vacina num primeiro momento, além do envasamento e distribuição do produto no Brasil. A Secretaria de Vigilância em Saúde já publicou uma portaria que cria uma câmera técnica de imunização na qual especialistas do Brasil, de diversas sociedades médicas, do CONAS, do CONASEMS, do Conselho Federal de Farmácia, do Conselho Federal de Medicina, estão reunidos e planejando e estudando como será a distribuição da vacina do Brasil baseado em dados epidemiológicos. Obrigado. Obrigado.